Fala galera do canal Aprendendo Percussão, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar uma levada aqui, que eu cresci ouvindo essa levada Um dos tantãs que servem de maior referência pra mim na minha música e nessa história de música Que é o Beloba, Grande Mestre Beloba O Beloba toca com um tantã diferente desse aqui, né? Ele usa um tantã de madeira, de 10 polegadas, se eu não me engano com 50 cm de comprimento É um tantã bem antigo E o que chamava a atenção no Beloba era a condução que ele fazia na lata Era um swing bem diferenciado Onde ele acentuava primeiro a mão aqui com os dedos E depois ele vinha com o polegar Eu vou mostrar já já o que é isso na prática Mas isso soa bem diferente Olha só como soa esse aqui 1 e 2 E uma coisa que o Júnior falou que é interessante Ele acentua esse tapa mais forte dessa primeira nota Que ela cai junto com a segunda semicocheia do pandeiro E aí soa mais Se a gente pensar em pandeiro, né? Junto com o tantã E fica um swing bem diferente Porque a gente é muito acostumado a ver essa levada Quando a gente divide na lata, é o contrário Primeiro o polegar, depois o tapa Tipo isso aqui, ó 1 e 2 Então isso aqui é o que a maioria das pessoas fazem E o Beloba faz o contrário Olha só 1 e 2 Valeu galera, a dica de hoje fica por aqui Estuda essa levada que ela dá um molho aí na sua condução Marca teus amigos aqui que querem aprender essa levada E deixa a sugestão aqui nos comentários Valeu e até o próximo E deixa a sugestão aqui nos comentários